E aí galera, tudo bem? Bora para mais um vídeo, lembrando que nem indicação de compra nem de venda, apenas um bate-papo. E aí senhor dos papéis, o que é esse monte de linha na sua tela? Bora lá que eu vou te explicar. Eu uso o Profit mais barato da Rico, o Rico Trader. Consigo fazer meus estudos, vocês me acompanham, ferramentinha tranquilinha. Não é top para quem mexe com fluxo, mexe com as paradas mais hardcore, mas como eu estou trabalhando ali com swing trade, trade de médio e longo prazo, dá para fazer tudo o que eu preciso e ainda sobra. O que é essa tela? Essa tela é uma ferramenta que tem dentro do Profit, gratuita, que é o 2MV Correlação. Nele, como eu trabalho, eu gosto de pegar e colocar várias empresas de um determinado setor. Comodities, o setor de saúde, o setor que você quiser, bancos. Para que isso serve? Se você olhar aqui, do lado direito, nós vamos ter os nomes e aqui nas linhas tem a movimentação que os papéis estão fazendo. Então vamos falar rapidinho. Goal 4, virado para cima, avale virando, semin, que é essa linha laranja, virada para cima, esse time frame diário. GGBR para cima, CSAN3 para cima, CSNA3 para cima, o ZIN5 para cima, depois daquela realização. A única que está para baixo é a Cebave. A Cebave continua em queda, mas a gente já está monitorando ela, que daqui a pouco chega em ponto de compra também. Mas o que isso quer dizer? Eu montei um desse há um tempo para o setor de saúde. Por que? O setor estava caindo em bloco. Quando eu percebi que todos começaram a virar para cima, que estava tendo uma movimentação no setor em geral. Opa, chegou o momento de bater na compra, porque o setor está virando. É mais ou menos essa linha de raciocínio. O que eu faço? Eu vejo todas essas empresas e tento ali ver qual é mais o meu perfil. Pô, essa empresa faz isso, ela paga uns dividendos legais, está próximo do dividendo. No semanal eu estou curtindo a movimentação que ela pode fazer e eu chego em alguma dentro dessas que estão virando para cima e tomo posição. Então, nesse momento eu comecei a comprar a Siderúrgica Nacional. Por quais motivos? O gráfico no mensal está legal. Semanal, eu vi uma LTA muito pesada, segurando ali, e tem bons dividendos. Então, estou montando posição nela, percebendo que o mercado está nessa movimentação para cima. Agora a gente vem para o semanal. O semanal é uma movimentação mais lenta, começou agora, mas mesmo assim você começa a perceber. Virando, a Vale no semanal ainda continua para baixo, mas a Semin não, a GBR não, a CSAN3 está até mais acentuada o perfil de subida. Aí a gente vem aqui, aqui e por fim a Cebav, entenderam? Então, qual que é a ideia aqui? É quando você, que está todo dia na bolsa, percebe que um setor está derretendo, você monta um cara desse e começa a acompanhar. Na hora que você perceber que várias viraram para cima, você já começa a entender que está tendo uma movimentação no setor. Não apenas em uma dessas empresas. E esse é o momento que você pode estudar uma que faça o seu perfil e começar a montar a posição. Beleza? Aqui, olha que legal, se pegar essas duas aqui, por exemplo. Olha essa subida da USIN 5 e essa subida da CSNA 3, como é muito parelha. E a USIN 5, a CSNA tem posição, que tem até uma parada rolando aí, quem tiver interesse, dá uma pesquisada. Mas chegou, bateu, olha como anda muito perto. Aí se você começa a perceber isso aqui em outros setores, aí você já começa a fazer até correlação. Você fala, pô, está andando fulano de tal, a outra pode ser que acompanha. Aqui, vamos olhar mais um cara aqui. Por exemplo, nesse momento do mercado, a Vale, vamos ver se essa daqui é a... Essa é a CSAN 3 e a laranja aqui é a CEMIN. Inversamente proporcional. Elas estavam andando, essa subiu, ela caiu e se encontraram de novo. Teve um spread gigante. Então, você pode filtrar com menos empresas, mas só que dá para perceber que tem muitas que tem uma correlação bem próxima. Aqui, se separaram e a cotação voltou a trabalhar junto. Um outro desenho muito semelhante aqui também. Nesse momento aqui, a Goal, que é essa linha, e a linha azul é a GGBR. Então, olha aqui, subiu, desceu, empresas ali correlatas. Então, qual que é a ideia de novo, para não estender muito o vídeo? Você consegue fazer vários paralelos, ver o setor em si. Dá para tirar muita informação daqui. Mas o que eu procuro mais olhar é em relação quando a maioria que está ali dentro daquele mesmo nicho começa a virar para cima, porque eu percebo uma movimentação não de ativo, mas de setor. Que nem a gente está percebendo aqui de uma forma mais fácil no gráfico diário. Beleza? Deixe seu like, se inscreva no canal. Qualquer dúvida, me chama aí. Valeu!